Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Nós iremos iniciar pela nossa pauta agora, por favor. Hoje não teremos um novo vocabulário? Sim, sim, sim. Olá! Olá! Boa tarde! Tudo bem? Pronto! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo! O projeto está gravando. Nós estamos fazendo pela nossa pauta. Se não for perguntar agora, deixa fechado o seu áudio, por favor, ok? Oi, profe! Oi! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Deixa o áudio de vocês, por favor! Ana, libera sua câmera. Obrigada. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde. Vamos copiar a nossa pauta. Sejam todos bem-vindos. Alguns entraram agora. Obrigada. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Terminei, professora. Obrigada. Deixa eu colocar a data na apostila, por favor. Que página? Ah, é página 20? Isso. 20 em diante. Ana Beatriz, ok. Ana Vitória, ok. Bruno, ok. Júlia, ok. Lauren. Alguém viu a Lauren? Deve entrar depois, né? Olga, ok. Maria Flor, ok. Eduardo, acho que entrou agora. Eduardo tá entrando. Vini, ok. Lucas, ok. Ana Carla, ok. Cristian ainda não entrou. É a página 20, Prô? Sim, por favor. Oi, Prô. Oi, seja bem-vindo. de afternoon. De afternoon. De afternoon. Só falta a Lauren. Senhora, é... No dor de cabeça... Professor, eu já entrei. Oi, já entrou o Lauren? Prof, no dor de cabeça, no H, depois do H, é... Professor, eu já entrei. Ah, ok. Só falta a Lauren. A Pro tava falando. Lauren. H-E-A-D-A-C-H-E. Vini. Tá, obrigado. Ok. Nós faremos primeiro a correção. Já falta, só um minutinho. Ok, amor. Pro, eu tô na página 19 ainda. Correção da página 19. Tá. A Pro ainda vai... Ah, tá, você tá copiando ali, ok. Ah, tá, você táagoando aí... Ok. A Pro ainda vai... Então... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Prof, terminei. Parabéns. Já coloca a data na postura. Professora, esse antes é tudo maiúsculo? Hã? Isso. Não, não. Não precisa ser, não. Hands on, não. Pode escrever normal, tá? Tá. Oi, professora. Oi, seja bem-vinda. Good afternoon. Tudo bem com você? Você conseguiu isso agora porque é por causa da internet. Tudo bem, sem problemas. Deve estar ventando, né? Nós estamos copiando a pauta, tá? Nós iremos utilizar as páginas 20 a 25, faremos a correção da página 19 e a tarefa será na página 22, hands on. Professora, eu já acabei de copiar. Ótimo. Coloca a data na... Tá. Meu som tá... Coloca a data, por favor, tá? Uhum. Então, fechou sem eu apertar. Agora, cuidado, fechou sem eu apertar. Fechem os olhos, por favor. Pronto, já fechei. Tô fechando, tá? Professor... Oi? Não entendi. Não entendi. Hoje é 29 e 6, né? Isso, isso. Profe, o que que significa time, time? Não, hoje dependendo é vezes. Por quê? Não, é porque eu tô corrigindo aqui a tarefa e eu esqueci o que que era. Ah, é o tempo. Pode ser o tempo, a vez, o momento. Ah, o horário, é o horário, pode ser? Depende, sim. Não que seja exatamente o horário, o tempo, o tempo do período. Ah, tá. Pode ser o horário também, depende. Então, depende de onde você tá. Nós faremos ainda, não fizemos ainda a correção, tá? Fica tranquilo. Pronto. Professor, eu tô começando o vocabulário. Ok. Pronto. Ok. Obrigado. Oi. Lembra daquele negócio da baleia azul? Uma que existia? Agora tá existindo outro, só que é diferente. Nossa. É o homem paté. É o perigo, né? No final da aula a gente conversa sobre isso, tá? Tá. É perigoso. Não pode dar atenção a essas coisas, não. Terminaram a pauta? Vamos? Não. Sim. Presta atenção. Termina de copiar. Tchau. Professora, eu posso fazer assim, ó? Eu faço um vocabulário, aí eu pulo uma linha, aí eu faço outro vocabulário, aí eu pulo outra linha. Pode sim. Se achar melhor pra você, tudo bem. Prô, eu terminei já, tá? Oi? Terminei já. Ah, parabéns. Prô, eu achei engraçado porque, tipo assim, eu fui praticamente o penúltimo ao chegar e eu terminei. Rapidão, Prô. Verdade. Ainda falta muito crianças, eu vou deixar pra copiar lá na pauta, tá? Vamos? Cinco minutos, ok? Se não, nós não vamos chegar até a página 25. Colocar a data na página 20 ou 25, né, Prô? Sim. Vamos ver se a gente consegue chegar até 25, mas não pode demorar muito aqui na hora de copiar o vocabulário. São tão poucas minhas. Terminei, professora, de copiar. Vamos prestar atenção e copiar rapidinho. Prô, isso aqui vai ser legal, ó. Pronto. Terminou de copiar. Parabéns, ó. A Lauren acabou de chegar e já terminou. Então, podemos ir para a apostila, certo? Hoje é dia 29. 29. Ok, fecha o áudio. Aqui tá com o áudio aberto. Podemos ir para a apostila? Não. Sim. Depois copia lá do grupo do WhatsApp, eu colocarei a pauta, ok? Ok. Vamos para a apostila, por favor. Nós faremos agora a correção, certo? Da página 19. Vamos lá. Só um minuto. Página 19. Letrinha A. Qual alternativa vocês marcaram correta? A terceira. A terceira. Isso, parabéns. Letrinha B. A segunda. A terceira. A terceira, Bruno. Sim, Bruno. Você não fez a tarefa, Bruno? Sim. Letrinha B. Última. A letrinha B é a segunda. Isso. Letrinha C. Letrinha C. A terceira. Terceira. Muito bem. Letrinha D. Terceira. Muito bem. E a letrinha E. A segunda. A segunda. Segunda. Muito bem. Conseguiu, Bruno? A professora. A professora. A professora. Letrinha B. Segunda opção. Letrinha C. Terceira opção. Letrinha D. Terceira opção. Letrinha E. Segunda opção. Ok? Ficou terceiro, segundo, terceiro, terceiro e segundo. Isso. Muito bem. Parabéns. Vamos para a página 20. Ficou terceiro, 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 terceiro. Vamos lá. Aqui vocês ouvirão o áudio, ok? E marcarão T para verdadeiro. T, viu? Prestem bastante atenção nisso. Quando eu fui observar o trabalho avaliativo, onde era necessário colocar a letra T, vocês colocaram B de verdadeiro. Então, eu queria pedir para prestar atenção que é necessário colocar a letra T e não V, ok? Cristian, presta atenção. Cristian, presta atenção. Eu vou colocar o áudio agora, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar o áudio. Professora, se tiver correto, se tiver correto, você tem que ir para a letra T e se tiver errada... T, T de tatu, óbvio. T, T de tatu, de tia, tá? T. E falso, F, tá bom? Tá. T de true e falso. Prestar atenção. Estou falando porque na hora do trabalho, que eu fui fazer a correção, tinha muita letra V e não é o V. Vocês sabem? Ou, pelo menos, o F de falso não tem como confundir, né? É, graças a Deus, né? Fica mais fácil, né? Ó, vamos lá. Vamos lá no... Esse aqui, vamos ver. Ana, libera a sua câmera. Ana, libera a sua câmera. Olá, Injag. Como você está? Olá, Charlie. Eu estou muito cansada. Quem está lá com você? Ela é minha irmã, Everine. Deixe-me introduzir ela a você. Alguém entendeu? O que ele disse? A primeira fala está correta ou errada? Correta. 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 Muito bem. Marca o X no T. E a segunda fala? Está correta ou errada? Entendeu ou falso? Falso? Falso. Muito bem. Então, ficou verdadeiro, falso. Certo? Vamos para a segunda fala. E aí? Falso? Isso. Muito bem. Falso. A segunda? Falso. Também. Parabéns. As duas alternativas falsas. Ok? Luquinhas, libera a sua câmera. Obrigada. Eu consegui entender a primeira. Ah, é? Parabéns. Está ótimo. Vamos para a letrinha C. Entenderam a C? Não, né? Voltar. Todo mundo ficou muito quietinho. Espera aí. Eu entendi a primeira só, eu acho. Entender a primeira? Qual que você acha? Acho que é T, que é verdadeiro. Muito bem. Parabéns, Eduardo. Vou voltar de novo. Quem é a mulher mais velha com o pai? Não sei. O pai é feliz? Sim, ele está. Olha a sua cara. E aí? A segunda? Falso. 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 Muito bem. Ficou verdadeiro falso. Parabéns. Vamos para a letra D. D. O que é o que acontece, meu querido? Estou triste por causa do meu arroz. Não se grita. Vamos comprar outro para você. Sério? Muito obrigada, irmã. E aí? F, F. É falso. A primeira é falsa, certinho. E a segunda? Verdadeiro. Muito bem. Parabéns. Então, vamos fazer a primeira coisa. Verdadeiro, falso. Letra B. Falso, falso. Letra C. Verdadeiro, falso. Letra D. Falso, verdadeiro. Ok? Pelo menos eu consegui entender algumas, né? Não, então eu entendi uma. Não, eu só entendi uma. Eu só entendi uma. Tá bom, já tá ótimo. Parabéns. Vamos para a página 21. Associa as palavras às fotos. Agora vocês vão fazer sozinhos. Eu vou dar um tempinho, tá? Pode fazer. Pode pesquisar ali na página. Pode, à vontade. Pode pesquisar. Angry, bored. Pode pesquisar à vontade, ok? Rapidinho. Só é para fazer a três? Só é para fazer a três? Happy, jealous, sad, sick, sorry. Só é para fazer a três? É, pode fazer a três agora. Só a três. Pode ligar. É para ligar, tá? Tá. Você pega a imagem e liga no feeling correto. No sentimento correto. Não, 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 não. Tá. Fecha o áudio, por favor. E aí, por favor. Obrigada. Obrigada. Terminei, professora de ligar. Eu não. Tá, mais uns minutinhos. Professora. Professora. Que página que está, ó, os pronomes aqui, ó, tá no caderno? Não, os filings. Só que faltam uns... O Pão, achou o número 3 que é pra fazer? Oi? Número 3, Luquinhas, tá terminando? Vamos, cada um vai ter que falar um. Já acabei, Prô. Já acabei também. Parabéns. Espera aí, não. Nós temos mais 8 minutos de aula, ok? Ok. Quantos minutos, professora? Oi. Aí eu vou dar 10 minutos para ir ao banheiro, alongar o corpo, tomar água. São 10 minutos, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Eu acabei, Prô. Ok. Eu também, Prô. Que ótimo. Prôf, o legal da 4... Vamos lá, ó. Oi? Desculpa. O legal da 4 que só tem 3 que eu conheço. O primeiro é o menino que foi do Harry Potter. Vini, depois você fala. Estamos na terceira ainda. Calma, Vini. Vamos lá? Essa primeira imagem, é onde... Hum, deixa eu escolher. Julinha, onde você ligou? Primeira imagem aqui, onde está a minha setinha? Eu liguei lá no último, professora. Na Tarrid? Isso. Eu não sei. Eu acho que eu liguei lá no último, porque eu vi na outra página. Hum. Esse aqui, onde está a minha setinha, você está falando, né? O primeiro aqui da esquerda. Isso, isso. Eduardo, onde você ligou? Eu liguei pro lá no Jellos. Naquele J. Jellos. Olha aqui, ele está com ciúmes do irmão. Então, esse primeiro vai ligar lá no Jellos. Na... Quinta palavrinha. Pode ligar. Quem se confundiu, pode arrumar agora, por favor. Ana Carla, câmera ligada. Por favor. Ana Carla. Onde, professora? O primeiro da esquerda vai ligar na quinta palavra. Ana Carla, ligando a câmera, por favor. Por favor. Já saiu da aula. Ana, o Pro fica olhando todas as câmeras. Quando for sair, até quem está na sua casa, eu estou vendo, tá? Então, quando for sair, avisa, por favor. O Pro, qual é a palavra mesmo? O que é para... É a quinta palavra. Ok? Primeiro quadrado da esquerda, na quinta palavra. Pro. Agora, vamos para o segundo. Christian, o segundo quadrado, onde você ligou? No rap. Não. Ana Vitória, onde você ligou? Espera aí, Pro. Você não está te escutando. Repete. Segundo quadrado de baixo, aonde você ligou? Onde você ligou? Professor, eu sei. Posso falar? Christian, tenta fazer sozinho, por favor, tá? Vamos lá. Segundo quadrado, tenta, Bruno. Fala. Bora. Eu sei, Pro. Fala, Eduardo. Com esse TED? Excited. Ok. Parabéns. Na terceira opção, tá? Professora, a segunda opção é Bored? Não. O segundo aqui vai lá no Excited. Ah, tá. Terceiro, tá? A primeira vai lá no Angry, né? Não. A primeira foi lá no Jellos. Na quinta palavra, Bruno, presta atenção. Tá. Acertei. Eu acertei. Isso. Aí o segundo, na terceira palavra. Só a minha setinha. Aqui, é só ir reto, ó. O segundo. E o terceiro, Lauren, onde você ligou? Primeiro, Angry. Angry. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Terceiro, no Angry. Muito bem. Quarta. É... Luquinhas, onde você ligou? A quarta imagem. Aqui, ó. Essa aqui, que eu coloco a setinha. Eu coloquei no Bored, né? Não. Irei aqui. Vamos ver. Quem mais? Ana, onde você ligou? No Bored? A quarta palavra, o... A quarta palavra, a quarta imagem. Desculpa. Tyred. No Tyred. Muito bem. Eu também marquei esse, Bruno. Esse aqui, ó. Onde está a minha setinha? Lá no Tyred, ó. Na última... Eu achei estranho só porque ele não cruzou nenhum. Ele está cansado, né? Aham. Ficou com preguiça de cruzar. Agora, esse aqui, ó. Primeiro, do lado direito. Eu sei. Qual é? Pode falar. Bored. Bored. É, esse é o Bored. Muito bem. Muito bem. Bored. Agora, o segundo. Certo? Certo. Certo. Muito bem. Parabéns. Agora... O segundo, do outro lado, é qual? É no certo. Ele está triste. É no certo. É a sexta palavrinha, Bruno. O segundo, do lado direito. Você irá ligar na sexta palavrinha, tá? Agora, a terceira palavrinha. Sique. Desculpa, a terceira imagem. Sique. Isso, ele está doente, né? Muito bem. Parabéns. Ana Carla, libera a sua câmera, por favor. Já é a terceira vez que eu estou falando. Você está me ouvindo? Eu acertei todas, menos aquela. É, você está acertando bastante hoje, Bruno. Parabéns. E a última imagem, do lado direito. Professora, eu acertei todas. Rap. Professora, qual que é a sexta mesmo? Rap. Rap. A última é a Rap. Muito bem, Ana. Parabéns. O Pro, eu acertei todas. Rap. Eu acertei todas, Pro. Aí, agora nós iremos para look and answer, ok? Nós iremos observar as fotos. Tenta fazer sozinho. Observar as fotos e responder as perguntas. Who is he? Quem é ele? E aí, a pergunta é, is he angry? Yes or no? Uma short answer, ok? Eu não sei quem é. Vocês irão lembrando que o...